As máquinas estão literalmente rasgando a terra virgem e abrindo estrada onde será construída a avenida Ulisses Marques na zona leste da capital. A nova avenida vai interligar a avenida Kennedy lá ao fundo com a avenida Raul Lopes às margens do Rio Poti. E posteriormente a zona leste da capital à zona norte através de uma ponte à altura do balão da Coca-Cola. A obra traz esperança para a comunidade do Planalto Ininga. Os imóveis vão dobrar, porque é melhoria para a gente. Agora vai sair, que foi em Deus Nossa Senhora, que é uma obra bonita dessa, para a Teresina, para a nossa capital. Em visita ao canteiro de obra, o gerente de obras da SDU Leste, Ângelo Cavalcante, deu detalhes da nova avenida e falou da importância para a mobilidade urbana de Teresina. É uma obra que vai fazer, nesse primeiro momento, a ligação da avenida Kennedy com a avenida Raul Lopes. E está sendo projetada também uma ponte que vai ligar a zona leste à zona norte, ali mais ou menos, nas imediações do balão da Coca-Cola. É uma obra que está custando aproximadamente 20 milhões de reais, certo? Onde vai ter três faixas de enrolamento em cada sentido, com ciclofaixa, passeios, enfim, toda a infraestrutura para facilitar o acesso do Terezinense, contornar a nossa cidade. A licitação da nova avenida foi judicializada pela construtora, que teria vencido a concorrência, mas foi desclassificada em etapa posterior. Na semana passada, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça concedeu liminar por unanimidade, por entender que houve irregularidades no processo licitatório. Por conta disso, a justiça teria mandado paralisar a construção da nova avenida. Até o momento, a SDU Leste não recebeu nenhuma notificação quanto a isso. Nós estamos trabalhando na obra, como você está vendo aqui, e a nossa procuradoria está atuando nesse sentido.